Fala aí galera, beleza? Espero que sim, eis, vamos aqui para o nosso react da madrugada, poçado sempre azul, mas é uma e minha, beleza? Eis que hoje vamos assistir aqui o Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, enfim, mas se você não conversar, a música permaneça assim, para a sua saúde psicológica, mental, ficar de boinas, beleza? E eis que vamos aqui para o show número 74, planeta, meu irmão! Nesses reacts, normalmente, eu vou assistir os top mundiais, do 1 ao 100, beleza? Não precisa ser nesses, obviamente, os primeiros aí, no caso você queira recomendar algum brasileiro, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Cara, showzão brabo com essa skin de moitais louca, mano, show primeiro, o show é louco, mano, segundo, mano, show é louco, parça, terceiro, mano, show é louco, mano, é um dos heróis mais doidos do game, todo mundo gosta do show, show é zica demais, mano, caraca, e todo mundo do Mobile Legends tinha que ser main show, pelo menos uma vez na vida, mano. Eu tenho todas as skins do show, beleza, beleza, cara, muito zica as skins dele, eu tenho todas, tive o prazer de ter todas, e a trilha sonora dele é da hora, o designer dele é louco, as skills dele é muito louco, e principalmente porque ele faz menção ao Bruce Lee, né, cara? E cara, mano, 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 todo mundo já foi fã do Bruce Lee na vida, e pra você que é mais novinho, qual é o universo do Bruce Lee, assista ao filme Ip Man, beleza? É um filme de luta aí, que, mano, você vai ter, como eu posso dizer, você vai ter um suor máximo escorrendo o seu corpo, meu jovem, o cara é um chilenzinho, sai batendo 30 cara, mano, muito bom o filme, bom, mano. E valeu a pena assistir o filme do Bruce Lee, antigo também, é meio teatral, mas é da hora, é da hora. Na época, né, nós assistia a VH, nós nem percebia, era de Power Ranger, é da hora que se lasca, mas a gente sabe que o Power Ranger ali, é um teatro, os caras fazem tudo, o cara do Karate Kid fica assim, e nós acham o máximo, não vai entender, é, mano, é isso aí. Enfim, vamos ver, vamos ver as composições, o time dele tem uma carryzona monstra, dos melhores ADC, o Gussion, que pra mim é o melhor assassino, um grok exalto, pra mim é o melhor dual mid lane, junto com o Kaja, e tem um francão, que eu não sou lá muito fã, mas do outro lado, temos aí a Esmeralda, uma cancerzona monstra, temos o Jones, com o time que eu não gosto muito, o Cloud, que pra mim é o DC mais forte do game, e o Willos, que é um time que eu também não curto muito, e o Zask, que tá muito câncer, cara. Eis que o Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, ele tá indo lá para o mid lane, ele vai dar uma limpada ali na lane, eis que o Cloud Willos está atrás dele, ele já fez uma capoeira ali, deu uma limpada nos mid lane bem rápido, e rapaz, topou o Willos no Mid lane lane, mas nossa, tá tomando muito dano, será que ele vai para o Vale, chegou o Brocão ali, para fazer a contenção, e eis que o Cavalinho Pacotó, ativou o avançar, e saiu a milhão, creio eu que o avançar, é isso mesmo. Rapaz, o Baby Shark, tô brincando também, eu sei que na primeira vez foi engraçado, mas, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, ele foi lá para o Top Legends, está limpando ali na moral, mas essa música do Baby Shark é top demais, mano, pelo amor de Deus, mas não, na moral, vai dar quase uma da manhã, quem aí, nunca ficou três horas ouvindo Baby Shark, sem parar, e babando assim, lógico, que que não, tem uma namorada já fez isso, ela tá ali, nesse momento, ela tá ouvindo com fone de ouvido, ela tá ali assim, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Rapaz, será que o Baby Shark vai tentar uma graça? Você queria tentar roubar de uma inimiga, mas ele não tentou não, por enquanto ele tá sem fisal, né, o jogo tá bastante estudado, quem que matou? Não, ó, ih, rapaz, a Carrie faleceu, ih, rapaz, lá no bot lane tá dando ruim, ih, rapaz, a Carrie morreu, mas o Zass também morreu, e o Baby Shark, ele tá bem de bandas, esse skin, é muito legal, esse foguinho, na moda, ele é da hora, eu já presenteei, na moral, umas quatro pessoas com esse skin, mano, a galera curte muito, ele tá fazendo um showzão AD, ele fez ali uma botinha de armadura, um itemzinho da jungle, né, pra dar aquele sustenzinho, rapaz, o Franco foi pra Vale agora, o Claudinho tá iniciando a Turtle, observem no mapa, o Baby Shark, será que vai contestar? Agora ele tá fazendo o Lambda da Muerte, rapaz, a Turtle tem bastante vida, tá dando ruim, pro time do Baby Shark, bora lá, sai qual aí, tá vendo a contestação, ele preparou o chutinho dele, preparou, é, ele fez, não, não, quem fez foi o Illus, rapaz, o Baby Shark se deu muito mal, porque, o time inimigo tinha EGID, eu acho que ele não contava com isso, e o Illusão, é, como eu posso dizer, acabou garantindo a Turtle, uma coisa que eu quero falar com vocês, nesse momento do vídeo aqui, que é muito de sua importância, é que, pequeno gafanhoto, há umas duas horas atrás, eu postei um vídeo, falando sobre o marketing, que o Mobile Legends, tá fazendo aqui no Brasil, é a primeira vez na história, do Mobile Legends no Brasil, que acontece isso, e, a Mutum tá investindo, então, eu preciso que você assista aquele vídeo, beleza, cara, você tem que assistir, pra ficar por dentro dos eventos, do que a Mutum tá fazendo no Brasil, cara, a Mutum nunca fez nada no Brasil, cara, beleza, rapaz, eles ainda conseguiram matar o Grock, nossa senhora, mas o cara jogou pessimamente mal de show ali, nossa mãe do céu, rapaz, rapaz, esse daí, o top mundial, eu vou falar pra você, que se eu jogar de show aqui agora, eu acho que eu não vou estar muito atrás não, rapaz, esse top mundial de show, tá uma pê, então, cara, eu vou deixar o vídeo aí nos comentários, beleza, por enquanto, a gente não conseguiu ver alguma jogada aí, muito interessante do Baby Shark, e o time dele, tá passando um pouco de mal, hein, mano, perdeu a torre no Brasil, bot lane, perdeu a turtle, agora o time inimigo, como eu posso dizer, pelo visto, está se culminando ali no mid lane, ah, mas eles recuaram, beleza, e o Baby Shark, está limpando a linha, rapaz, por enquanto, ele tá passando mal, tá 0 barra 2, eu, eu, particularmente, eu não sou muito fã de, de show AD, eu sou muito mais show tank, eu acho muito mais interessante, eu acho que ele tem funções no time muito mais interessantes, particularmente, eu prefiro aí, um Thomas, um Leomard, um Therese, lá, na solo lane, beleza, nas, né, quem sou eu para falar do top mundial, rapaz, aparentemente, o show vai conseguir levar aqui no bot lane, mas o time dele, tá sofrendo, e muito, lá, lá no top lane, dá para clicar nos, cara, não dá, não, tem que clicar sim, mas enfim, o time do Baby Shark, está todo indo para a vala, mas o showzinho, conseguiu garantir, uma kill aqui, cara, mas a Esmeralda, está acabando, que o jogo, a Esmeralda é muito forte, ela está com o farm ali, no destaque, logo atrás, vem o Claudinho, mas o farm do Baby, do time do Baby Shark, não está tão ruim assim, dá para voltar para o game, dá para recuperar, meu amigo, o Sasuke moeu o Baby Shark ali, o bicho está correndo pela jungle ali, está tentando fazer o que pode, ele corre um risco muito grande, nesse mid lane, porque ele está com pouquíssima vida, ele deve ter uns 500 de vida para mais, algo em torno disso, o time dele deu visão lá na turtle, ele está se dirigindo a turtle, com pouquíssima vida, cara, dois tapas, ele morre, olha lá, nossa senhora, uma péssima escolha, péssima, mataram, mas assim, cara, o Baby Shark, se ele morrer, vai ser ruim, mas se ele, o que ele fez, nossa, foi uma péssima jogada dele, por que, primeiro que ele já tinha pouquíssima vida, segundo, o time já tinha garantido a turtle, ele simplesmente não fez nada, e deu um kill, basicamente isso, o time dele está passando mal, rapaz, não está dando muito bom, para o Baby Shark, não, é, rapaz, o Baby Shark, está passando mal, meu parça, é, rapaz, mas a Esmeralda faz muita diferença, é um herói muito nojento, é um herói aí, que garante muito early game, né, e do time do show, cara, o pior é que ele é o herói, junto com o Franco, que mais tem farm, cara, o farm do Brock, está bem ruimzinho, do Guston, está um pouquinho abaixo, rapaz, lá vai o showzão novamente, está ali pela treta, conseguiu fugir, o time dele, conseguiu peçar um kill, ali com o Guston, logo em seguida, o Franco morreu, e o Baby Shark acabou morrendo novamente, eu não entendi a gameplay dele, na moral, o Game Shark não está, o Game Shark, é o Baby Shark, o Game Shark é um, muitos de vocês não devem nem saber o que é um Game Shark, cara, eu estou ficando muito feio, e nem vou falar para vocês o que é um Game Shark, mas enfim, está muito complicado as coisas do Baby Shark, mano, eu não sei se eu falei Game Shark outras vezes, mas, o Baby Shark, nove minutos de play, não fez nada, mano, caracole, mano, é para vocês, o Top Mundial, é gente como a gente, mano, o maluco está saindo barra, cara, na moral, não sei se alguém já fez um react, de Top Mundial, mas, bosta, que é esse, esse Top Mundial, aqui está o Lapin, meu irmão, para vocês que talvez não saibam, cara, mas, um dos principais counters de Esmeralda, é o Show AD, cara, porque ele é um herói que, no soco ali, ele explode em Esmeralda muito fácil, né, mas, vamos dar um pouquinho de crédito, porque ele foi o único que levou torre no time dele, né, nossa, meus amigos, está todo mundo subindo nas costas dele, se vai se lascar, já era para ele, mas eu acho que ele leva essa torre, mano, a Esmeralda está virada no demônio ali atrás dele, será que ele tem um teleporte, será que ele vai conseguir fugir? Ele deu uma beca nela, nossa, meu Deus do céu, o ruim para ele, é que ele jogou, ele jogou ela em cima da ult do Willis, mano, mas ele conseguiu, baby shark, baby shark, baby shark, aí sim, mano, finalmente ele fez uma play, né, mano, pelo amor de Deus, na trota, normalmente quando a gente se está para o Mundial, nós queremos aprender, mano, apesar que toda partida é um aprendizado, né, mano, basicamente a gente está aprendendo o que não fazer de jogo, é zero, não, 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 ele levou, gostou, ele teve a fun, opa, olha esse puxão do franco, moleque, aí sim, agora o francão, mostra porque ele tem um gancho para o patrão, lá vem o Johnson virado no capeta, se liga, vai bater no mid lane, o baby shark, olé, rapaz, quase que o baby shark driblou, mas, é quase, né, é tipo o Neymar, mano, ele driblou, mas depois caiu, tá ligado, essa foi muito boa, lá vem o Claudinho, já está estocando a passiva, tem grande chance disso daqui dar merda para o time do baby shark, até porque tem um Zask ali, que já fritou o groque, a Carrie conseguiu muito dano, todo mundo foi para dentro da onda, a Carrie, ela moeu todo mundo, mas ela vai para a vala, só que não, o Gusson garante o Lorde, e o time do baby shark continua na partida, meus amigos, é rapaz, vocês pensavam que o time do baby shark já ia para a vala, não é meu trota, mas não, eis que eles respiram por aparelhos, a Carrie jogou muito ali, cadê, ou ela matou 5, mano, o francão está monstro também, mano, é, mas, é, o GBA, o baby shark tem lá seus méritos, vai, ele levou duas torres, mano, inclusive ele foi o único que levou torres no time dele, então, beleza, ele pode não estar jogando tão bem, mas ele está fazendo os objetivos, ele tem, ah, eu pensei que ele ia para cima do Zask, mas não foi, mano, ele tinha boas chamas de freitar aqueles Zask ali, ele está colando em desespero, agora está fazendo confronto sem fim, cara, rapaz, vai rolar uma treta ali no bote, o Grocão vai tentando fazer uma agressivada, o Franco novamente puxou, mas não tem ninguém na jogada, poxa vida, a Esmeralda saiu pouquíssima vida, o Claudio está moendo todo mundo, foi uma péssima inicialização, por parte do Groc, uma péssima inicialização por parte do Franco, não tinha ninguém na jogada, e o time do Baby Shark está indo para a vala, sai que o Baby Shark agora vai fazer uma play, rapaz, ele quase matou, conseguiu matar a Esmeralda, agora o time vai partindo para cima dele, e ele foi para a vala, e o Johnson consegue finalizar o Baby Shark novamente, apesar que aquela hora quem matou foi o Willis, mas diretamente o Johnson estava na jogada, mas as coisas não estão tão ruins para o time do Baby Shark, se vocês observarem lá no top lane, os Super Minions estão levando os Minions, alguém do time inimigo vai ter que se dirigir para lá, aparentemente é o Zask, mas o time inimigo também vai roubando a jungle inimigo, e nossa, tamanho do céu, porque esse Franco está jogando, esse cara deve ser top mundial de Franco, e eu vou até procurar depois, caramba, o que o Baby Shark não está jogando, o Franco está jogando, o Franco está monstro, cadê? Olha lá o Matocin, rapaz, mas esse Franco ainda fez o capacete do guardião, esse item é um pouco ruim, quando o inimigo tem a espada caçadora de demônios, porque é um item que tem muita vida, é o item que mais tem HP, e o Claudinho com a espada caçadora de demônios, ela se baseia na vida do adversário, então quanto mais vida, mais porrada ele vai tomar, rapaz, o Johnson fez uma bela inicialização ali, atropelando o Baby Shark, que saiu todo cagado, rapaz, ele ainda está vivo, não faz isso não, o Baby Shark tem uma rápida, ele faz isso, mano, ele está morto, que ainda é jogado, o Lucian entrou dentro da TF, conseguiu finalizar o Willis, eis que a Carrie finalizou o Johnson, e morreu dois do time inimigo, e do time do Baby Shark morreu apenas o Grock, cara, na minha opinião, olha lá, o time do Baby Shark está com as waves de minions avançadas, nossa, a Carrie, infelizmente, ela acabou fazendo uma péssima jogada do Baby Shark, sabe, o Baby Shark, cara, na minha opinião, ele está jogando muito mal, porque no período que ele simplesmente está fazendo nada, já era para ele ter voltado base e estar full life, mano, e simplesmente ele não fez nada, agora que ele vai limpar uma land, tá ligado, mas se ele tivesse voltado base, mano, ele já estaria com vida, com essa wave, ele poderia estar limpando a wave, né, rapaz, lá no Bidlane, a Esmeralda está fazendo uma graça, o Franco puxou, mas, cara, a Esmeralda não morre, ainda conseguiu finalizar o Franco, né, meus amigos, e o Baby Shark ainda não votou base, isso estava deixando agoniado, cara, nossa, você podia ser atropelado, ele usou regenerar, se eu não me engano, mas, mano, ele preferiu gastar o regenerar do que voltar a base, pelas barbas de Jai, Baby Shark, eu vou falar para você, viu, mano, eu vou falar para você, que, lógico, né, mano, quem está na play é ele, quem sou eu para falar, mas, para mim, suas play dele, está uma porra, mano, nossa, meu Deus, Baby Shark, meu Deus, pelo amor de Deus, mano, eu vou falar para vocês, hein, mano, esse Baby Shark aqui, está uma honra, não merece nem musiquinha, mano, ah, não, caramba, esse cara está me deixando puto, mano, eu imagino esse cara do meu time, já estaria bolado, mano, cara, bola, mano, o cara não está jogando nada, velho, agora o time inimigo vai fazer o Lorde, não tem nem como contestar, mano, só se o Brock for lá, mas, nem dá, velho, nesse momento que o time do Baby Shark é nesse momento que eles tinham que virar, a Carrie conseguiu tirar meia barra ali da Esmeralda, mas, está com muita vida, o Brockão está apanhando demais, os Asks vai moendo o Brock, o Gusslefim tomou a graça, conseguiu tirar o Imortal, beleza, seria uma boa hora agora de ir para cima, rapaz, a vantagem agora, hum, rapaz, rapaz, calma, 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 eles pegaram o Kioli em cima da Esmeralda, e pelo menos, beleza, beleza, conseguiu finalizar, né, mas está de boa, vai, não deu tão ruim assim, Baby Shark, que está passando mal, está 1 barra 7 barra 3, ele está fazendo agora, ele está fazendo cinturão, creio eu que é o cinturão, tem as coisas tão difíceis para o Baby Shark, vamos olhar aqui um pouquinho do do farm, né, cara, a Carrie está com farm muito bom, o Cloud lá, a Esmeralda, os tanques, o Johnson está com muito farm, tal, a coisa está um pouquinho ruim para o Grock, mas a Play está em aberta, cara, a Play está em aberta ainda, hashtag, Baby Shark, mano, o Johnson vai bater lá no mid lane, na ignorância, batou debaixo da torre, putz, o Franco já morreu, o Cloud está muendo todo mundo, matou? não, nossa, o Cloud morreu geral, velho, Baby Shark já morreu, eu nem fiquei na câmera do Baby Shark, na moral, esse maluco aí comprou a conta, sorte do time, sorte do time do Baby Shark aqui, já morreu o Lord, mas olha como o Zask frita o Grock, o Zask está muito open, rapaz, os dois tanques do time do Baby Shark já morreram, sobrou a Carrie aqui para tentar fazer uma graça, ela está causando muito dano, hum, ela conseguiu, nossa, vai, 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 cara, matou, hum, ele matou, mas morreu, só tem a Carrie, nossa, a Carrie morreu também, é, rapaz, deu muito ruim para o time do Baby Shark, essa daqui claramente foi uma gameplay de top mundial, do que não fazer de show maluco, olha isso, mano, cara, meu amigo, mano, o cara joga pior que um bot, mano, é, galera, é por isso que eu não gosto de encher o AD, mano, encher o AD com o farm atrás, ele não faz nada, mano, meus amigos, ele deu 19 mil de dano, mano, ele tirou menos dano que o Grock, que o Franco, que o Willos, que o Johnson, ele foi o menor dano da partida, e não tentou porcaria nenhuma, é isso aí, galera, esse daí foi o Baby Shark, Churiu Tchuru 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 Tchuru, mano, falar para você, churiu Tchuru 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 Tchuriu, Falar para você, vou ficando por aqui, beijo, a mão do meu vídeo, valeu, fui!